E o São Paulo empatou com o Racing lá na Argentina, 0x0, lesão, cartão, um monte de problema. Mas pense bem, ele está 10 jogos invicto, 8 vitórias e 2 empates. O rendimento não tem sido legal, também com essa maratona de jogos. Eu não botava muita fé no Crespo, pelos trabalhos que ele fez antes do Defensa e Justiça, e também pelo Defensa e Justiça, que ganhou a Sul-Americana, é óbvio, mas não tinha resultados expressivos. Veio a ter no São Paulo, dizem que é um cara aberto, que trabalha com sinergia, quer aprender, então isso é muito bom. Não é o Fernando Diniz com grife, como falam jocosamente. Aliás, acho que o Fernando Diniz é um bom treinador. Às vezes tem mozo em algumas coisas, mas é um bom treinador. Eu acho que o São Paulo vai longe com esse time, com esse treinador. Aguardemos.